Hoje aqui pra vocês, promoções. Esse vídeo aqui, ó, esse aqui, ó, esse aqui foi o último vídeo que eu coloquei de promoções. Vou trazer vários aqui. Então, nesse vídeo, eu fiz a explicação pra vocês por que escolhi esses computadores. Vou mostrar alguns repetidos, outros acabaram. Por exemplo, o Ryzen 3, o 3200G desse vídeo aqui, acabou. Porque o preço à vista é um... Aí, quando coloca a prazo, o computador quase aumenta em R$ 1.500, aí não compensava. Então, eu mostrei alguns preços pra vocês. E agora... E tem esse outro aqui também, tá, pessoal? E agora eu vou mostrar aqui notebook, monitor, teclado, mouse, headset. Vocês só não saem daqui comprando o seu PC se você não quiser, porque eu vou passar todas as informações, testes em jogos, tudo certinho. 18.200 inscritos. Vamos chegar a 19.000. A gente tem mais de 200 vídeos, que é um trabalho sério. A gente faz avaliação, mostra as melhores promoções pra vocês, pra vocês só poder comprar o computador, sabendo o que é que vai comprar, com... Tudo certinho. Lojas confiáveis, tudo certo. O primeiro computador é esse aqui, tá muito barato. R$ 1.338. Já vou trazendo logo esse primeiro mais barato, logo pra vocês aqui, R$ 1.338. Preste atenção, tá? Cara, é confiável. A Submarina é confiável. O computador entrega em sua casa. Teve uma pessoa que perguntou ali. Com o computador da internet, esses que eu mostro, todos vão entregar em sua casa. Você não precisa buscar na loja. Tem garantia de um ano. Vem com Windows 10 já instalado. Vem montado. Ele tá R$ 1.338,39 SPC. Só que, eu coloquei um frete aqui, e o frete foi bem caro. Deu R$ 106. Coloquei um CEP, que é aleatório. Então, verifica o teu frete. Porque aí já é uma jogada, né? Aumenta o frete, coloca o preço mais barato. Eu tô aqui sempre dando essas dicas pra vocês, pra poder ajudar. Então, deixa o like, amigo. Inscreva-se no canal. Ativa o sininho. Aí, se você for parcelar, que é o macete deles aqui, Aí, quando você coloca em duas vezes, vai pra R$ 520,90. Se você colocar dez vezes, o PC vai pra R$ 1.718. Então, esquece, tá? Não compre. Eu vou deixar o link desse aqui pra quem quer comprar a vista. A prazo, não compre. Você ainda vai pagar R$ 100 de frete. Isso aí R$ 2.000,00 nesse computador. Então, esse preço aqui é só o preço pra chamar. Sendo que a galera, 80% da galera que procura aqui o canal, compra computador a prazo. Então, esse preço aqui, vamos falar que 20% compra, 80% vai pagar R$ 2.000,00. Aí, o lucro fica altíssimo da empresa. Então, isso aqui é só pra chamar. Então, preste atenção a cada detalhe. Aí, tem R$ 10,00 off. R$ 10,00 não vai mudar muita coisa. Você digita lá pra ver se pega esse cupom. R$ 10,00. Só funciona pelo aplicativo, vou deixar o link dele também. Mas, se você quiser parcelar, pra ficar mais tranquilo, pra você poder pegar um monitor, um teclado, um mouse e um headset, pra não ficar só comprando um computador, aí é melhor parcelar. A maioria pensa sim que me procura. Aí, tem essa opção aqui. É o mesmo computador com gabinete, não tem o acrílico do lado, mas é o mesmo computador na questão de processamento, VH3, 8 GB de memória. Mas, o SSD aqui é maior, R$ 240,00. R$ 120,00 é pouco. E aqui, parcela em 10 vezes, sem juros, de R$ 149,99. Eu vou mostrar o teste em jogos pra vocês. E o frete aqui, deu R$ 59,90. Então, dá uma olhadinha. Outra coisa, se você não quiser pegar esse, aí tem outras opções aqui embaixo. É só ir clicando e vendo. Aí tem o primeiro, de R$ 120,00. Aí tem outro aqui. Na verdade, não tá mudando nada, né, galera? Tem R$ 120,00 do mesmo jeito. Agora aqui muda. Aqui já tem um computador com monitor. Ele tava até um pouco mais barato. Eu tô falando pra vocês. Aproveitem, pessoal, que isso aqui é promoção. Aproveitem. Aí tem ele aqui. Esse aqui compensa, tá? Esse aqui não compensa. Não tá bom o preço. Agora esse aqui compensa. Aí você parcela em 10 vezes, sem juros, de R$ 199,00. Computador, já, e o monitor. Ou você pega aquele primeiro. Eu vou deixar o link e você vai escolhendo. Quando você clicar no link. Caso você quiser pegar com o monitor, pode pegar aquela opção aqui. Ali. Eu vou deixar o link desse aqui. E você vai ver aqui embaixo. Vai selecionando. É confiável. A Mepichal também. A Amazon é confiável. Tudo confiável. Eu não vou indicar nada aqui que não é confiável. A gente tá com quase 19 mil inscritos. Eu vou indicar a loja que não é confiável. Então, tem umas pessoas que entram aqui e eu fico sem entender. Sem entender. Eu não vou indicar a loja que não é confiável. Pra que eu vou fazer isso? É sem lógica, né? Essas lojas são enormes. Essas lojas são das maiores do Brasil. A Amazon é a maior do mundo. A Amazon. Então, pode pegar. E dentro da Amazon, a Mepichal tá vendendo. A Mepichal é uma loja enorme. Parcelado. O melhor preço que tem no Brasil é esse aqui do computador. Pra você comprar. Pra rodar Free Fire, Fortnite, GTA V. Entre outros jogos. Eu vou mostrar o teste pra vocês aqui. No GTA V desse computador. Vai ter um notebook aqui também pra vocês. Calma aí, galera. Notebook. Caso a pessoa quiser um... Ali pra uma coisa mais móvel. Tem ele com 16 GB. Ele tá 2.203 GB. A fonte de 516 GB DDR4. Se você prestar atenção aqui, é que tu vai pagar 1.500. Se você adicionar mais um pente de 8 GB, você vai pagar 1.800. Porque o pente de 8 GB com frete, você vai pagar 300 reais. No AliExpress, você paga mais barato. Ah, cara. Eu montei o meu no AliExpress. Parabéns. Parabéns. Tu você tá de parabéns. Tem gente que quer comprar montado. Eu tô aqui pra ajudar as pessoas que estão tendo dificuldade pra comprar montado. Eu vou trazer também algumas montagens aqui no Brasil. Tem uma galera pedindo, tá? Trazer montagem de peça. Mas eu sei que a audiência aqui é pouco. Porque a galera, eu fiz a enquete. A maioria quer PC montado, que participa aqui do canal. A pessoa quer comprar e quer que o PC atende. De loja confiáveis. E você tá no lugar certo aqui. Aí tem esse aqui. Se você comprar esse aqui e adicionar mais 8 GB, vai sair mais barato. Mas a pessoa quer, às vezes, um acrílico do lado, transparente. E esse aqui é uma ótima opção. Bem legal. Aí aqui tem outras opções também, caso você quiser pegar. Aí eu já tenho dois fãs aqui RGB, tá? Na frente, mas é com 8 GB. Aí tem esse outro aqui também, com 240. E tem essa opção aqui. Um monitor de 21, 2800. E aí você tem que ver, né? Porque já não tá tão legal assim. Mas o que tá mais legal é esse aqui, tá? Se você quiser pegar. E se você não importar pro gabinete, você pega esse e adiciona mais um pente de 8 GB. Aqui tá mostrando, tá? Que vem com cabo, HDMI e o cabo de energia já, o computador. Bem legal mesmo. Aqui a vantagem é que já vem um dual-channel, que você vai ter o desempenho superior. O siglet-channel, um pente de 8, tem um desempenho inferior. E tem esse notebook. Que esse notebook aqui, preste atenção. Esse notebook, ele tá 2899, tá? Ele vai parcelar em 10 vezes sem juros. Ele é um Ryzen 3, o 5500U. Ryzen 5, tá? É o Ryzen 5. 5500U. 8 GB, SSD 240. Mas você tem que levar em consideração o quê? Ele vem o monitor, né? A tela já. Ele vem o teclado. Ele vem o mouse. Ele vai vir a bateria. E ele é portátil. Ele carrega. Ele é portátil. Vem Bluetooth. Wi-Fi. Então é uma coisa bem completa. Se você quer uma coisa móvel, que tem o desempenho desse computador aqui. No caso, vai ser o desempenho desse primeiro aqui. Tá com 8 GB. Ele só tem 8 GB. Você pode adicionar mais 8 GB. Ele vai ter o desempenho de um Atlon. Por quê? Porque eu já tinha mostrado esse notebook aqui, tá? Então eu não vou precisar entrar no site do AMD. Quem tá aqui do canal já sabe. Eu já mostrei. Já mostrei teste em jogo. Esse notebook aqui, ele vai ter o desempenho de um Atlon 3000G. Mesmo que ele é um Ryzen 5. Porque o clock dele é inferior ao do Atlon. Porque é um notebook, pra não esquentar tanto. Você vai ter o desempenho de um Atlon 3000G. Com um Paint de 8 GB. Pra quem quer um PC pra levar. Pra algum lugar. Não quer uma coisa portátil. Essa aqui é a melhor opção. De um custo-benefício excelente. Por quê? Porque é um notebook. O notebook é caro. Se você for ver aí, três aí. Antigo notebook. Que não tem placa de vídeo boa. Que roda jogo igual esse aqui tem. Esse aqui tem uma placa de vídeo da frequência bem alta. Mais forte do que o Atlon. Mas vai rodar igual o Atlon por causa do clock, tá? Ele é mais forte do que o Atlon 3000. Esse processador. Só que o clock baixo, pra não esquentar. Ele vai rodar do mesmo jeito do Atlon ali. Os jogos. Notebook de 3000 reais. Que não roda nada. Isso aqui vai rodar muita coisa. Free Fire, Fortnite. Até um GTA V no baixo. No teste. No teste. Deixa eu colocar esse outro aqui, galera. No teste. O GTA V. O Atlon 3000G, tá? Com 16 GB. Só pra vocês verem como que vai ficar. Ele colocou 720p. Que é a resolução de todos os jogos que você for colocar. 720p. E desligou tudo. Deixa tudo desligado. Não tem que ficar legal. Mais de 60 FPS. É aquela versão com 16 GB. Qual, cara? Qual? Essa versão aqui. Deixa eu voltar aqui, galera. Essa versão aqui. Que vai rodar daquele jeito. Essa versão aqui. Vai ficar em 40 FPS. E quando você adicionar mais um Paint de 8 GB. Que vai fazer o Dual Channel. Aí ele vai rodar dessa forma aqui. Ok? Só pra você ficar sabendo. Ah, cara. Roda Free Fire, pessoal. Tá rodando GTA V. Não vai rodar Free Fire. Aí vai rodar os jogos 720p. Fortnite. CSGO. Valorant. Muita coisa. E a vantagem desses computadores. É que dá pra você fazer o upgrade. O que é o upgrade? Você pode melhorar o processador. Adicionar a placa de vídeo. É um computador que as peças tem no mercado disponível. Pra você melhorar. Teve uma pessoa que colocou no comentário de um vídeo aqui. Perguntando pra mim assim. Se ele tem um computador com i3. Parece que dá a terceira geração. É a segunda. Acho que é a primeira geração. Eu acho que era a primeira. Perguntando qual upgrade bom pra fazer. O upgrade bom é ele tirar todas as peças ali. Placa mãe. Não tô criticando. É a verdade. É o melhor pra ele. Tirar a placa mãe, processador e memória. Colocar pra vender no mercado livre. E comprar um kit ali. Tem na Terabytes. Kit com placa mãe, processador e memória. Com Atlon 3000G. De 900. Tem vezes que tem até 800 reais. E ele fez o melhor upgrade que ele poderia fazer. Não adianta colocar a placa de vídeo numa coisa antiga. Agora esses que eu tô apresentando pra vocês. Todos são coisas novas. Dá pra colocar um Ryzen 5 aqui. Um 3600. Colocar um Ryzen 7. Um 3700X. E adicionar uma RTX. Uma 2060. Uma GTX 1660 Super. Entre outras placas. Qualquer placa de vídeo é compatível com esse computador. E com esse, tá? E com esse. Esse aqui não. Notebook não. Notebook não tem como fazer upgrade. Só a memória e o SSD, tá galera? Não tem como você, por exemplo. Colocar uma placa de vídeo no notebook. Até onde eu sei não tem. Vem com o Linux. Esse notebook você tem que instalar o Windows. E esse aqui vem com o Windows. Tudo montado. Tudo certinho. E esse aqui também vem. Várias pessoas compraram esse computador aqui já. Só pra você ficar sabendo. Aí tem esse outro computador. Esse aqui é o mais barato que tem no Brasil. Você parcelando. Você pode olhar em outros sites. Inclusive na Terabytes. Eu mostrei nesse último vídeo aqui. Eu acho que tem umas 3 pessoas que compraram esse computador já. Esse último vídeo eu mostrei, tá? Então não vou mostrar. Porque vai crescer o vídeo demais. Vai ficar enorme. Então esse computador é o mais barato. Porque você parcela ele em 10x. De 369,90. Ele roda até Codewar Zone. Só pra você ver. Lógico, no baixo. Mas vai rodar muita coisa. E ele tá pronto pra você fazer um upgrade. Um upgrade você transforma ele no computador. Roda todos os jogos que existem. Chum. Cara, qual, cara? Você simplesmente coloca. Eu vou colocar Codewar Zone. Que é o mais pesado. Ah, roda GTA. Galera, tá rodando Codewar Zone. Vai rodar GTA, tá? Deixa eu passar na propaganda. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ele já tem 16GB. Então não precisa você colocar mais memória. Você só coloca uma placa de vídeo. Tá bom? Só uma placa de vídeo. A Shopinf é confiável. A Amos é confiável. Todas as lojas confiáveis. Você compra pelo link. Você tem um suporte do canal. Meu WhatsApp tá na descrição desse vídeo. E ele tá fixado nesse vídeo. Todos os links. Se você comprar, você tem a proteção. Caso der um problema, meu amigo. Faça um vídeo aqui mesmo. Contra a loja. Esses dias veio uma pessoa atrás de mim. Eu consegui entrar em contato com uma pessoa que trabalha dentro de uma loja pra passar ali, pra atender ele. O computador veio com detalhe ali e conseguiu atender. Só pra você ter ideia. Então, isso ajuda bastante. Vou colocar aqui o Codewar Zone agora pra você. Sempre compra pelo link pra você também ficar seguro, tá? Além disso, vai ajudar o canal e você fica seguro. Eu vou colocar o Call of Duty só pra você ter ideia. Aqui é uma Vega 7. O Atom é Vega 3. Se você tiver o dinheiro, eu aconselho comprar esse computador, tá? Aqui vai rodar já o Codewar Zone e GTA V. Por quê? Porque se você ficar comprando um computador ali mais barato, sendo que você tinha o dinheiro, você acaba gastando mais, fazendo upgrade, vendendo peça. E dá um trabalho fazer isso. Aqui já é um computador pronto. Tá 40 FPS, 39 FPS, 44. Quer que roda melhor? Compra uma placa de vídeo. Ah, cara, eu não jogo Codewar Zone desse jeito. Então, compra um computador melhor. Eu tô oferecendo aqui pra vocês, mostrando as melhores opções que tem custo-benefício. Esse computador dá pra editar vídeo, dá pra você trabalhar com CorelDRAW, AutoCAD, Photoshop. É um processador de 6 núcleos, 12 threads. Só pra um computador rodar um Codewar Zone só com vídeo integrado, você vê a potência. É um processador novo, de 2021. O Atom é de 2019, lançamento, trabalha com instruções novas. É uma coisa top, tá? Que você pode comprar sem medo. Eu quero ver uma pessoa comprar um computador com Ryzen 5 5600G e falar que tá ruim. Eu quero saber se tem essa pessoa. não, cara, tá ruim. Só se for uma pessoa que não tem noção, né? Porque um computador rodar o Codewar Zone, a lista de jogo que esse computador vai rodar, pessoal. Olha a lista de jogo. Cara, roda CSGO. Vou colocar só pra você ver. Codewar Zone é um dos jogos mais pesados que existe pra PC. Aí eu vou colocar o CSGO pra você ver. Ó, o CSGO. FPS 154. Ele colocou provavelmente 1080p aqui. Se você jogar um 720p, ele bate 200 FPS. O que você precisa é de 60, tá? Você que não sabe, precisa de 60 FPS. Tá batendo 200 quase ali. Ah, cara, mas o Codewar Zone ficou menos de 60. Ficou menos de 60, só que não trava. Não travou. Eu vou mostrar outras opções aqui pra vocês. Então, rodou uma lista enorme de jogo. Rayman 6, Roda o Batman, Roda Apex Legends, esse Don't, esse GTA V, né? Eu já falei que roda Minecraft, PUBG, muita coisa, cara. Vai rodar muito e você pode melhorar ele. Need for Speed, várias versões. Eu acho que roda quase todas as versões de Need for Speed só desse jeito com a Vega 7. Desse jeito aqui. Se você quiser que ele roda melhor os jogos, você adiciona uma placa de vídeo. Cara, qual a placa de vídeo que você indica? Eu indico, esse computador é muito bom, um RTX ou um 2060. Ah, cara, eu queria pegar uma GTX 1660 Super. Se tiver barata, pega. Também vai rodar legal. Agora, a RTX, ela tem as... É, o NVIDIA Podcast, tem as tecnologias ali que ajudam ali, que deixam essas RTX superiores a GTX, no caso, esse computador. Aqui no Atlon, você pode pegar uma GTX mesmo, uma 1650, uma 1050. Agora aqui, o nível já subiu, tá? 10 vezes de 369, aqui o frete é grátis para todo o Brasil. Então, isso aqui é o preço mais barato que tem parcelado em 10 vezes. Esses fãs aqui não vai vir, mas você pode adicionar, tá? Isso aqui é só imagem ilustrativa. O gabinete é isso aqui mesmo. Isso aqui, bem bonito, eu acho. Ele vem com esse RGB aqui do lado, com essa luzinha acendendo aqui do lado. Isso aqui tudo você pode comprar, adicionar depois, só para aparência mesmo. O monitor que eu estou trazendo para vocês é esse aqui. Eu tinha mostrado também no outro vídeo. Por quê? Porque ele é um LG, ele tem um painel IPS, tem dois HDMI, tem a tecnologia FreeSync e um é um milissegundo. Esse monitor com esse painel, ele vai te entregar as cores mais vivas para você que quer jogar o painel IPS excelente. Então, você já pode pegar ele aqui 10 vezes de 105, tá? Esse monitor. E tem esse outro aqui também, caso você está com o nível mais limitado, pega esse aqui, ele é um monitor de 60 Hz, já é mais normal, esse aqui é 75 Hz, tá? E você vai ter um monitor mais normal, 3 milissegundos, não é um milissegundo, é os top, mas você pode pegar com aquele Atom ali. Se quiser pegar um menor, você coloca aqui 17 polegadas, é 381. Está bem barato, todos eles parcelem 10 vezes sem juros, isso que é interessante. Também a Pichal está vendendo e entregando muito top. E tem esse kit que eu comprei e eu achei bom, então estou sempre indicando o caso do preço, porque teclado, mouse, RAID 7, uma base de mouse por 249, 10 vezes de 31, é difícil. Frete grátis ainda, é difícil você encontrar. Normalmente, você vai pagar 150 num teclado desse aqui. É desse jeito que está aqui no Brasil, ainda paga frete. Esse RAID 7 tem esse ferro aqui, caso uma pessoa da cabeça maior usar o seu RAID 7, não fica frouxo na sua cabeça depois, se a sua cabeça for menor. E abafa bastante, tá? Essas almofadas aqui não deixam você ouvir nada. Se você colocar os dois, não dá para ouvir uma pessoa te chamando, só para você ter ideia. De nylon, o cabo do mouse e parece que é do RAID 7. É do RAID 7 também, é de nylon. Nylon é a proteção, né? Aqui o cabo é feito de nylon. Nylon para a pessoa puxar e não quebrar o cabo. Então, a durabilidade é bem grande. Tem atalho aqui em cima para navegador, muito atalho, home, área de trabalho, você só aperta uma tecla, já abre o navegador, aperta outra tecla, minimiza tudo que está na tela e tem LED RGB e tem LED RGB aqui nesse RAID 7 e o mouse é de 3200 dpi. Muito bom, ajustável, tem parece que é seis teclas, tem as teclas aqui do lado. Eu estou usando ele agora para gravar esse vídeo aqui. Olha, ele está mudando de cor. Meu vermelho, aí fica laranja, amarelo, está mudando de cor. E aqui vai ficar as cores fixas, ou piscando, ou você desliga. Tem a tecla FN e importantíssimo isso aqui, Tá? Importantíssimo. C cedilha. Para mim é, porque eu digito trabalho também e faço outras coisas, não só joga no computador não, a pessoa vai fazer outras coisas. Então, é importante. Aí compra um teclado sem o C cedilha, dá um trabalho. Esse aqui é aquele BNT2, é o padrão Brasil, tá? ETBR. Então, esse aqui é muito top. Vai vir os três, tá? Você vai ter que selecionar, na verdade, os quatro, né? E vem essa base do mouse também vem. Você seleciona aqui. Se você quiser só o teclado e o mouse, não quiser o RAID 7, aí fica R$191, você seleciona aqui. Interessante pegar tudo mesmo, porque o RAID 7 aí tá saindo bem barato. Só um RAID 7 desse aqui é R$150, R$160, separado. Eu conto com o like de vocês, essas são as melhores promoções pra você pegar. Aproveite. Alguns computadores que eu postei acabaram, então aproveite essas opções aí. Se monitor também, tá muito bom esses preços. Parcelado, excelente. Eu conto com o like de vocês, com a inscrição e até a próxima. E falou, tchau, galera.